Faz saudade, saudade, saudade Faz saudade lá no meu sertão O meu vaqueiro viajou e não voltou E o gato se revoltou no terreiro do patrão Vaqueiro véi sentado na varanda da morada Estrupiado já não tange mais boiada Fica chorando quando passa outro aboiando E bui, lembrando o tempo quando um bom vaqueiro foi Aí, lá vem um caminhão carregado de farinha de trigo O caminhão era de Mata Grande Vinha carregado de farinha de trigo Nesse tempo, o transporte de farinha de trigo vinha para Piranha De Piranha, pegava no caminhão e vinha aqui para o sertão Quando disse assim, disse, você vai descarregar os caminhões e levar essa força em Piranha Ele disse, tenente para o nosso senhor, não diga uma coisa dessa Se eu chegar aqui, não tem um saco de farinha Ele disse, eu me responsabilizo Qualquer um saco de farinha desse aí, que infartar O único responsável sou eu, sabia que ele não tinha ninguém Aí ele disse, tenente Eu disse, estou dizendo que me responsabilizam Aí eu só olhava, dentro de dois minutos descarregaram o caminhão E saíram do caminhão uns por cima dos outros Mas é brincadeira Aí, sem ir em Piranha, ele disse Um dia de feira Um dia de segunda De quarta-feira Tinha a feira de Piranha, no dia de quarta-feira Aí chamou O João Bengo, era o dono das canoas Naquela época Chamou o João Bengo Disse, eu quero essa volante O mais breve possível Daqui Onze horas, daqui para doze horas Ele disse, não dá não O povo se arranjava Uma canoa só Não cabe essa volante Se faça, o meio Daí vinha a volante Ele chegou com duas volantes Duas canoas emendadas Uma emendada na outra Ele disse, agora cabe Nós saímos, chegamos no entremonte Se arranjamos nas casas velhas Que tinha Ao lado esquerdo Isso era que horas, mais ou menos? Era noite Era uma hora, mais ou menos Uma hora da manhã? Uma hora da manhã Aí, mais ou menos Uma roça de milho maduro Que tinha nesse tempo Os soldados Agora, nós estamos fazendo fogo Isso daqui não se faz fogo, não Quem não comeu até aqui Não come mais Ninguém faz fogo aqui Quando foi por três horas Eles levantaram-se Isso é todo mundo equipado A gente se equipou E ficamos esperando Vamos para a canoa Chegamos na canoa Ficou o N7 Que era um dos comandantes De volante Ficou com a volante As três volantes Dentro da canoa E saíram os dois E saíram com os dois coiteiros Um pegado na abertura de uma E o outro pegado na abertura do outro Com a revólver De costa assim E eles caminhando E eles com a revólver em cima deles Quando chegamos na canoa Entra aí E a gente Atravessamos o rio Quando chegamos do lado de lá E a gente subimos a serra Subimos a serra Pedra Buraco Diabo Só você vendo Quando chegamos na chã da serra O bezerro estendeu A força dele Estendeu à direita A nossa esquerda A outra Do outro lado Aí se combinaram os três Para o bezerro O ferreiro desceu Na meia serra A volante do bezerro Seguia na uma A N7 Cheguia por trás Por cima Ficou até cercado E desceu Quando desceu Foi assim que aconteceu Foi assim que aconteceu Primeiro tiro Foi nosso O primeiro tiro Foi nosso Na brigada Ele encontrou Um soldado Do monstro Do baleado Do O próprio Tenente Saiu baleado Mas foi na brigada Só morre um soldado Que é o Adrião Né? Era Adriano Adriano Era de pão de açúcar Ele Uma sepa de homem Uma sepa de homem Ela foi cortada A cabeça De todos Que foram cortadas A cabeça Tem um cara Tem um cara Tem um cara Que foi cortado Vivo Foi um cabrinho De Encontramos ele assim Caiu no chão Esse foi O treinante chegou Diz De onde é você Cabrinho Disse do poço Ele pegou o punhado Enfim Ligou ela a barra Quando puxou o punhado De onde é você Cabrinho Aí ele não falou mais Falou mais Um soldado Foi que cortou a cabeça Soldado Era até da Mata Grande Lampião Lampião Nos tiros Ele levantou A arma dele É um mosquetão Ele recebeu um balaço No gatilho Do fuzil E o fuzil Nem detonava pra dentro Nem pra trás Recebeu outro Caiu na hora Recebeu um balaço E caiu 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 Ele chegou a dar algum tiro Não Não deu um tiro O que foi que foi feito Com os corpos depois Porque Os volantes levaram as cabeças E os corpos? Os corpos Com oito dias Uns oito dias mais ou menos O O O O comandante Que era O comandante do batalhão aqui Mandou cavar um buraco E enterrar pra lá Chamou o tenente Daqui foi o tenente Era uma cartinha danada Logo de festa Ele intimou um bocado de gente Levou um bocado de cachaça E derrubou pro povo E mandou cavar um buraco Lá E enterrou tudo Quando o senhor Quando as tropas As volantes Mataram o campeão Maria Murida Vocês retornaram Vocês receberam Algum tipo de patente Houve alguma recompensa em dinheiro Pra os soldados? Houve O senhor ganhou quanto? Eu ganhei Houve 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 O senhor não deu o Pernambuco Alagoas e E Bahia Deu Não sei o quanto Sei que Pra mim Tocou Mil e cem Mil e cem E poucos Reais Nesse tempo Com o soldado É isso? Conto de reis É Nesse tempo Com o soldado Ganhava Cento e cinquenta mil reis Quer dizer Na época de hoje Ganhava É Cento e cinquenta Cento e cinquenta mil reis Dez mil de salário É E a gente se brinca A gente Não foi A gente A volante foi chamada Pra Maceió E lá A gente armada Fazia O governador Entregando A gente fazia O governador Com a mão E recebia o dinheiro Com a outra Os envelopes Os envelopes O senhor ganhou Alguma coisa Por ter participado Lá de Angico O senhor ganhou Os outros soldados Ganharam Ganhou O governador Botou Numa coisa Numa carteirinha Diz Tá tudo fora Em Maceió Ele deu em Maceió Ele deu em Maceió Ele deu em Maceió O governador No envelope Ele botou no envelope E foi dando E a patente Receberam O patente Porque o tenente Foi para capitão Acontece o seguinte O capitão pediu Cinco homens De cada volante Pra ser promovido Na hora Do mais antigo Depois então Com a continuação E promovendo E daí os outros Foram sendo promovidos E o senhor Foi promovido? Fui O senhor foi promovido? Eu fui Eu sou terceiro sargento Eu era soldado Eu fui promovido Depois dos outros Depois dos outros Fiz uma promoção De cabo A cabo Depois a sargento Depois que o senhor Saiu Terminou O senhor for morando A um Eu fiquei morando Aqui Daqui fui Para Mata Grande Foi Aí de Mata Grande Fiz Andei De muitos Estados De Mata Grande Fui para Atrás De Curisco Curisco Espera aí Com oito dias Curisco Da morte de Lampião Curisco voltou Chegou na fazenda Botou cinco moradores dele Dentro do Guar Matou cinco moradores dele Botou dentro Nos caço lá E mandou entregar As mamiseiras Em Piranha Aí revostou Isso tudo Na fazenda Patos É Aí você revostou A volante Mas foi a volante De Alagoas E outra de Pernambuco De Alagoas Deu 35 homens Daqui nós fomos E outras de Eusete de Piranha Bom Obrigado 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 Obrigado